Pra você mulher que quer aliar qualidade e conforto, eu te trago a Carmen Stephans. E o Lucas tá aqui pra contar pra gente a respeito do conceito dessa grife. Conta pra gente. Bem, a Carmen Stephans nasceu com o objetivo de oferecer às nossas consumidoras bolsas, calçados e acessórios com design sofisticado, desenvolvidos de acordo com as últimas tendências de moda nacional e internacionais, feitos com os melhores cores do mundo. Olha que maravilha, gente. E agora, qual é o perfil da cliente, do cliente, né? Porque tem a linha masculina também de sapatos, que é a Rafael Stephans. E qual o perfil do cliente Carmen Stephans? A nossa mulher, Carmen Stephans, ela busca no mesmo produto que alie conforto e qualidade. E lógico, exclusividade. E uma mulher apaixonada por moda. Tudo isso tem. Olha só o bom gosto, o acabamento, o design. E também tem a linha Tim, né? Que acho que a minha câmera já mostrou, mas se ele quiser vir aqui bem pertinho. Então, a linha Tim e a linha Rafael Stephans para os homens também, viu? E o vestuário também. Nós temos uma linda linha de roupa que segue as mesmas tendências do calçado. E a mesma qualidade e o mesmo conforto. Sim, com certeza, exclusividade também. Fala o telefone aqui da loja, meu amor. 3941-6021. Carmen Stephans, qualidade para os seus pés, para o seu corpo, para os homens e para as crianças também, né? No Boulevard, Vila Ema. Vem a conhecer.